Se você tá querendo dar um up Na sua testosterona de forma natural Então você precisa conhecer o Teston Da Unique Pharma E usando o cupom clássico você ganha descontos exclusivos E o link está aqui na descrição Bom Tati, eu sei que você tem que ir lá pro outro lado da cidade E assim, eu já sei que eu vou te atrasar Um pouco, então tem pergunta pra nós aí Vitão Que isso Vocês estão muito tranquilinhos Não, os caras eles não querem saber por exemplo Detalhes de como vocês conheceram Os cônjuges Então que bom, né Isso já foi falado em podcast, né amiga Isso tá tranquilo Bom, então É um público bem masculino o seu Sim, majoritariamente Eu vi até que na foto um comentou Nem vou assistir essa semana Cara, você não tem mulher Se você não tem mulher ou amiga, tá ruim pra você Tá muito ruim pra você Na minha opinião é um erro Entrar nesse tipo de postagem E ficar lendo comentário Que nem também considero um erro Ficar olhando o chat ao vivo É, então Acabei de ver que só pra ver quantas pessoas tem Mas arrasaram Aqui tem 5 mil pessoas ao vivo Erradamente que tu tá olhando isso aí É, não pode? Não, eu acho que Eu não gosto Porque eu pessoalmente Fala a mesma coisa Ele não deixa Que influencia no que você É, até na tua vibe Eu acho Não, é porque eu falei Alguma pergunta, entendeu Porque falaram que eu não tinha Falando, é possível que o pessoal Não, não É que é um público masculino Meninos Mas sabe o que perguntaram? Pra suas namoradas Tá, mas cadê o Igor de biquíni? É o pessoal Foi quem? O Jason TV Eu nunca prometi isso Mas você Me conta essa história Que eu tô um pouco por fora Foi o Maurício Do nada o Maurício falou Bia, você podia ajudar o Igor A fazer poses Pra ele entender Como é que é o mundo Do fisiculturismo e tal Aí eu falei Pose de wellness Ele disse sim Eu falei Ah, ele vai usar biquíni também? Só pra saber E salto Aí o Maurício gostou da ideia E o pessoal amou Aí o Júlio falou Se tiver 100 mil likes O vídeo Ele fica de biquíni E deu 100 mil likes Eu nunca falei nada Não, passou Não, mas eu nunca falei nada Só quero deixar Se quiser um mutirão Todo quer ver ele De biquíni Aí ele falou Um biquíni com a folhinha Falei Eu tenho O negócio é o seguinte Não tem desculpa Indica esse podcast aqui Desse meu amigo aqui Pra sua mulher Pra sua amiga Porque pelo amor de Deus A gente precisa ter um toque de mulher Aqui tá faltando mulher Nesse podcast Nesses inscritos É É Eu não tenho certeza Se vocês realmente Querem me ver de biquíni Fazendo poses Eu tô falando muito sério Entendeu, galera Ó Cara Você já viu um kiwi Mas que o pessoal tava muito empenhado Você já viu um kiwi Eu pareço um kiwi Você quer ver isso de biquíni Fazer o quê? Você não quer Confia em mim Né Né Parece escroto Né Então Esquece a ideia aí Você já viu um kiwi Você já viu um kiwi